Baixo Ribeiro é arquiteto, mas nunca exerceu de fato a profissão. Ele se considera um misto de curador das artes visuais e ativista urbano. Baixo Ribeiro ficou conhecido por ter criado a Galeria Choque Cultural, responsável por valorizar o trabalho de novos artistas em diferentes linguagens. Gabriel também por procurar fazer da arte uma forma de modificar o cotidiano das pessoas. Ele é um personagem que é cara de São Paulo. Baixo é um apelido de criança que eu assumi como nome logo cedo, até porque se você assume o seu defeito, ninguém te zoa, né? Na verdade eu gosto de defeito, eu gosto de cicatriz, eu gosto da marca do tempo, eu gosto daquelas coisas que não são certinho na caixinha. Ao admitir o estranho aos olhos, Baixo Ribeiro levou para dentro do fechado mundo das artes e das galerias aquilo que as ruas já gritavam faz tempo. Ele é o fundador da Galeria Choque Cultural, que começou nos anos 2000 como uma editora e um coletivo de artistas. A Choque foi a primeira a abrir espaço para que novos criadores da metrópole pudessem produzir e viver do ofício. E também acabou formando um novo público consumidor de arte. E a gente veio com uma outra história, que é uma história de juventude, uma história de novos colecionadores, de colecionadores interessados em, vamos dizer, financiar uma cena artística nova. Quer dizer, vem com uma mentalidade de colecionismo diferente da tradicional. Baixo Ribeiro é paulistano do Brooklyn, bairro da Zona Sul, mas ainda criança, a família se mudou para Interlagos, no extremo da região. Foi lá que aflorou nele o sentimento de viver em uma cidade de contrastes como São Paulo. Eu comecei a perceber exatamente esse lado mais perverso do crescimento de São Paulo, através desse adensamento sem planejamento que aconteceu. Na juventude foi estudar arquitetura na USP, profissão que nunca exerceu. Nos anos 90, começou a trabalhar com moda e com vários movimentos da cena alternativa. Hoje se considera um ativista urbano. Para falar de uma outra parte do seu trabalho, a gente precisa sair da galeria, porque é uma parte que liga tudo isso a tudo isso, né? A cidade, né? A cidade, eu acho que é o grande tema atual para mim, para os artistas aqui que estão comigo. Junto com o pessoal que trabalha com você, resolveram aí criar um instituto, né? Sim, há cinco anos a gente criou o Instituto Choque Cultural. A sede hoje é lá no centro da cidade, no Anhangabaú. E a gente, na verdade, tem uma preocupação social mesmo, de impacto social. Quer dizer, o instituto nasceu para trabalhar questões de educação, de educação coletiva e questões de novas urbanidades mesmo, né? Do que eu chamo de novo ativismo urbano. O Instituto Choque Cultural é um espaço sem fins lucrativos que promove intercâmbio e pesquisas entre artistas. E também um trabalho de levar arte e cidadania para as escolas públicas de São Paulo. Que envolve o grafite, que envolve o estêncil, que envolve o fanzine, que envolve a impressão, que envolve o web vídeo. A gente acredita que a coisa mais importante para se aprender hoje dentro de uma escola é a cidadania, é saber conviver com os outros, é saber construir coisas em colaboração.